É no baile do Carminha que eu trombei uma gostosa Ela sarra de frente, ela sarra de costas Depois da meia noite os bota preta cola Eles vai embora, o baile volta e polca De novo a piranha vem E sarra, 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 bunda na piroca Sarra, 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 bunda na piroca Só safado putinha E sarra, 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 bunda na piroca Sarra, 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 bunda na piroca Vi o Vitor ACB e o Pokémon lá no Carminha Eu vou, eu vou, vou sentando, vou sentando, vou sentando com as amigas Eu vou, eu vou, vou quicando com as amigas Eu vou, eu vou, vou quicando com as amigas É no baile do Carminha que ela traz as amiguinhas Aí fica interessante Ah, vem, ah, vem, ah, vem, ah, vem pro baile Só pra dar pra traficante Ela vem pro baile, só pra dar pra traficante É no baile do Carminha que ela traz as amiguinhas Aí fica interessante Ela vem pro baile, só pra dar pra traficante Ela vem pro baile, só pra dar pra traficante Ela vem pro baile, só pra dar pra traficante E agora, Vitor ACB? Volta essa porra, Sergi! É no baile do Carminha que ela troubeu uma gostosa Ela sarra de frente, ela sarra de costa Depois da meia-noite, os bota preta cola Eles vai embora, o baile volta e toca E de novo a piranha vem E sarra, 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 bunda na piroca E o Vitor ACB e o Pokémon lá no caminho Eu vou, eu vou, vou sentando, vou sentando, vou sentando com as amigas Eu vou, eu vou, vou quicando com as amigas Eu vou, eu vou, vou quicando com as amigas É no baile do Carminha que ela traz as amiguinhas Aí fica interessante Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem Ela vem pro baile, só pra dar pra traficante Ela vem pro baile, só pra dar pra traficante É no baile do Carminha que ela traz as amiguinhas Aí fica interessante Ela vem pro baile, só pra dar pra traficante Ela vem pro baile, só pra dar pra traficante Ela vem pro baile, só pra dar pra traficante Obrigado.